Esta é uma obra de caridade natural. No âmbito da parceria que tenho tido com algumas pessoas, refiro-me precisamente à irmã Cristina, o irmão Joane, a partir da Suíça, foram eles que, de facto, no âmbito da parceria enviaram essa dotação toda de material para oferecer aos mais carenciados. Não é, não é, em nenhum momento, qualquer tendência de propaganda política. Está fora de hipótese isso, não é e não será. Aliás, quem já nos acompanha enquanto embaixador do povo sabe que esta é a nossa praia, fizemos isso de forma natural. Portanto, vocês viram a záfama do conglomerado, do povo necessitado. É muito difícil de encarar isso, é muito difícil, é muito triste. Mas não temos outra alternativa, é a nossa realidade. Estamos aqui nas casas de chapa. Mais de 13 anos que esse povo não sai da chapa. Mais de 13 anos, o povo vive de forma indigente, extremamente precável, extremamente desolante, extremamente repugnante. Mas é a nossa realidade, lamentavelmente, quando não tínhamos necessidade nenhuma, necessidade nenhuma de viver como vivemos. Nenhuma. Não há nada que justifique a extrema indigência de que nós vivemos nesse país. É uma situação extremamente preocupada. Desculpem. É verdade que não podemos agradar a gregos e troianos. É impossível ter que agradar a todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Tanto mais eu, um tanto quanto pecador. Um homem perfeito, um sábio como eu. Mas a verdade é uma. Temos prazer em fazer o bem. Só nos sentiremos aflitos quando falharmos contra a justiça e quando falharmos contra a verdade. Mas enquanto tivemos a acionar o caminho da benevolência, do amor ao próximo expressivo, nós vamos nos sentir orgulhados por isso. Por isso, meu irmão. Nós cumprimos a última missão, que é entregar esta cadeira, este carrinho de bebê. Vocês viram o cenário. Nós ainda temos um leque de coisas por entregar. Não terminará por aqui. O que está a todos controlando isso? Ah, meu não. O meu não. Nossa cadeira derrota. O meu não. Se é a sua casa, o esposo está aí? Está. Ok, então ele precisa, por gentileza, de receber a porta. Se ele não se incomodar. Já lhe anunciou que está aqui o embaixador do povo. Moacaríssimo, boa tarde. Boa tarde. Como está? Prazer em conhecê-lo. Eu sou o Helder Chiu. O embaixador do povo. Já ouviu falar? TV Palanca, Angola Urgente. Já, já, já. Já ouviu? Já, já. Pois. Fazia com o Jojó. Ok. Eu vim aqui hoje para contemplar a sua família, o seu filho, com este bem que está aqui. Sua esposa esteve lá a comercializar o seu negócio. E pronto. Pediu que pudéssemos também contemplar o seu filho. Na verdade, isso é um ato de caridade, mas que vem de uma parceria a nível internacional, ou seja, a partir da Suíça. Há um grupo de senhoras, no caso a dona Cristina, que tem feito isso com benevolência. E nós temos tido a graça de canalizar o pessoal. Então, vemos aqui para isso. E para além disso, vemos, enquanto também, ativista social, atores sociais, saber por que até hoje vivem assim, de forma extrema. quer dizer, o que queremos é alertar as autoridades de que a forma degradante, e desolante, indignante, de como vocês vivem, não é humano. Vocês vivem quase, a qualquer coisa, como 13 anos, salvo erro. Estão há 13 anos, não é? 13 anos, em muito tempo. Eu vejo que isso é só um quarto, não é? É só um quarto. A casa de banho, onde é que é? Toma um banho lá, na mamã. De onde está a vir? Quer dizer, aqui não tem WC. também não tem luz, também não tem água. Não tem nada, no fundo. Quer dizer, vocês estão à sorte de Deus. Né? É pá, isso é muito complicado. O marido está a trabalhar? Não está a trabalhar. mas o que é que faz o regime regra? O que é que faz para sustentar a família? Para além do que a mulher tenta vender alguma coisa? não tem nada. 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 Mas fiquei incomodado. Quer passar? Por favor. Eu tive que parar por enquanto. Ok. Ah, ficou, está agora desempregado. Sim. Ok. O bebê está aí? Está. Podemos entrar ou ele vem ter conosco? Podemos entrar. Podemos entrar. Pois, quem passou pelo sofrimento sabe o que, o que, o que vocês estão a passar no momento. permitam-nos entrar. Que Deus abençoe a vossa vida. Nós não nos envergonhamos das nossas deficiências. Viemos da base e conhecemos a dificuldade da base. Só quem conhece o sofrimento do pobre pode se compadecer com ele. Ele é o bebê. Pois, olha, agora o carrinho vai ocupar também uma parte do vosso canteiro. Esse carrinho é grande. Mas pronto, já vai ajudar nos dias que vocês quiserem passear. Pode entrar. Está aqui o bebê. Está aqui o cenário do povo. Vejam o povo como é que está a viver de forma muito difícil, de forma ilastimável, de forma degradante. É, de facto, uma situação extremamente caótica. É algo de dizer que é desumano. É desumano. Mas Deus é que sabe. Nós vamos continuar a orar. Está aqui a roupa dele, ok? Tem aqui uma roupa para ele, uma roupinha de bebê. E tem aqui o carrinho. É tudo que podemos dar em nome do pessoal que está na Suíça, a dona Cristina, o irmão Joane. e entre outros que têm compartilhado ativamente nessa marcha. Ok? Bom, que Deus vos abençoe. Não sei se quer deixar uma palavrinha. Depende de vocês. Não tenho receio. Podemos dizer que estamos muito agradecidas e que aqui mesmo não estamos a viver bem. Está mesmo mal. Como estamos a ver. Nós viemos aqui no Fico Atendê, na cozinha. Tem luz, mas nós assistimos. Para tomar mal, temos que ir na casa da mamãe. Tem a casa de banho. e muito obrigada pelas coisas do meu filho. Marido. Felizmente, é coisa de agradecer. Não é todo dia que aparece a pessoa com esse alto. É uma coisa de agradecer e pedimos que Deus nos abençoe, que façam isso, mas a boa gente que estamos precisando, porque nós precisamos mesmo dessa leve, que a gente só possamos alguém que nós vivemos, que estamos a passar cada dia que faz. por isso agradecemos. Quanto mais vezes vocês aparecerem, melhor para nós. Quem sabe, com a vossa presença, pode nos ajudar para alguma coisa que nós queremos sair daqui. Está num centro fixo, não importa se é num bate-a, para o que seja nosso próprio espaço, que possamos lutar para construir. Por isso, agradecemos. É bem fofinho, pai. Hã? É bem fofinho, meu. É latão, pai. Como é que o garfo está ficando latão aqui, nesse cenário? É calor. É o calor, né? Acho que é o mesmo calor. Epa, bem bonitinho, meu. Graças a Deus. Isso está bom. Como é? Tudo bem contigo? Estás a pegar no casaco. Quase tem um também. Como é que ele se chama? Idalércio. Idalércio. Ah, é uma bênção, Eu ouro que ele seja para vocês uma estrela. Amém. Que através dele, o céu se abra para a vossa vida. Que Deus também vos alcança. que a mão de Deus seja convosco. Que o emprego se abra através desse menino. No poderoso nome de Jesus. Ok? Não parem de orar. Só temos Jesus como herança, mais nada. Todo o resto é passageiro. Estamos num mundo muito difícil, onde as pessoas se alegram com a desgraça dos outros. Não é normal viver assim, quando tem pessoas que vivem de forma abastada. Na penúria, o povo na penúria, na extrema pobreza. Assim, ninguém olha para isso. Os administradores não passam por aqui. Os governantes não passam por aqui. Não lhes conhecem também. Não faço nenhuma ideia. Nunca vieram só pelo menos dizer bom dia. Não, não, não. Nunca viam. E é muito doloroso. Eu peço a Deus que olha pela vossa situação. Ok? Esse ato que está aqui é um ato naturalmente humano. Não tem nada a ver com politiquícios. E não terá a ver. Aliás, quem nos acompanha na minha página do Helder Chiuto, embaixador do povo, sabe que é um ato normal. tem muitos vídeos já desses. Isso já é uma ação recorrente desde o Angolo Urgente muitos anos. Para nós isso é como quer dizer beber água. Você se sente bem a fazer isso. Está a entender? É nossa praia. Está na veia por causa do sangue de Cristo que reina em nós. Já? Meu irmão, um grande abraço. Ok? Dá um abraço para si. Força. Estamos juntos mesmo nessa luta. Cassul, também é a vossa filha? Sim. É a mais velha? Sim. É pá. Tudo de bom. Já? Que Deus vos abençoe. Deus abençoe mais vocês que façam isso mais vezes. A gente está lá precisando mesmo dessa vossa presença. É pá. Não importa alguma coisa, mas uma palavra, um esforço, faz a pessoa ficar mais motivada de lutar para alguma coisa. Porque, é pá, da forma que as coisas estão no país, aí momentos chega, você para, pensa, pá. Aí vem, dá vontade de pedir alguma coisa, talvez de ficar numa aldeia aqui. que você tenha algo vindo no campo, você quer fazer alguma coisa para você comer dos independentes e quem fica aqui. Até o chão que a gente pisa, paga. Aí vejo, é só Deus sabe, nem o que a gente passa. Porque se for para contar, alguém vai pensar na isso, vai inventar história. Então, melhor, se você sai, vejo, é melhor. É melhor, é verdade. Vai haver a tua luta, que eu agradeço a pessoa. Uma coisa que pudemos, é só agradecer. Glória a Deus. E aparecem muitas vezes tentando nos ajudar. Mas eu estou a ver que não há segurança aqui. Como é que está a criminalidade? Casas de chapa, só para remediar e fugir do sol e da ventaninha. A criminalidade. Não invadem as casas, não derrubam as cabanas. Como é que isso funciona? Só para terminar aqui. É isso que eu disse. Porém, às vezes, eu mesmo sou testante para proteger e aplicar. Quando se faz na insegurança, aqui não tem precisar só total. Há certas coisas que você, às vezes, tens como comprar, não tens como... Eu, por exemplo, estava com o telefone. só deixei que ia carregar, saí para o telefone. Até encontrei, cortaram a chapa e tiraram o telefone. Normalmente, não precisa abrir a porta. Observe o furo. Veja, tem coisa interessante para ele. Vão e cortam a chapa normalmente tiram aquilo que ele acha. na frente da esquadra. Mas julgado nem tem medo dos policiais. Que Deus ajude esse povo. Ok? Que Deus ajude esse povo. Se tiver Facebook, isso vai passar na minha página do embaixador do povo com a parceria com a Web Notícia. Eles vão noticiar isso para as autoridades verem. Por que que esse povo vive assim? Eu não consigo encontrar uma justificação. Por que? Por que que não podemos dar alguma dignidade? É para algo mais digno. Que não seja muito exorbitante, muito exuberante, muito grande. Mas uma coisa assim bem construída. Um quarto só assim, mas bem construído. Com bloco, devidamente rebocado, com alguma dignidade de transistar. É para isso. Porque Deus nos ajuda e nos ajuda a todos nós. Essa questão, às vezes, as pessoas pensam que o objetivo é tentar falar mal de quem está governando. Mas, Vossa Excelência, acham mesmo que Vossa Excelência se agradam com esse cenário? Quer dizer, eu não consigo perceber. Eu acredito que tem governantes de bem nessa nação. Tem muitos governantes de bem, mas não tem expressão. Não tem o poder decisório. Não tem o poder de resolução. Mas, reparem, qual é o governante que gostaria de ver o seu filho a viver assim, nessa extrema penúria? Qual é o governante? Qual? Diga-me, só por mais rude que ele seja, por mais maldoso, por mais soberbo que ele seja, qual é o governante que quer ver seus filhos viver assim? Qual? Não é possível. É preciso ter, antes de tudo, a essência humana, o espírito humanista, o espírito eleucêntrico, o espírito altruísta. precisamos ser humano. Antes de sermos diplomatas, precisamos ser humano. Antes de sermos governantes, precisamos ser humano. Antes de sermos, vá lá, representantes do povo, precisamos ser humano. Qualquer outra tendência, qualquer outro título, qualquer outra categoria que fizemos aqui designado, mas precisamos ser humano. É o malismo que te leva a se compadecer com o sofrimento do teu próximo. Quantos temos que são ricos nesse país não tiram um pouco da sua riqueza para partilhar com o pobre? Mas, ninguém se escapará da primeira morte. Ninguém. O que vai valer? É o legado. É o que você construiu como legado. É a obra em concreto. Bom, mano, temos que repensar o país. Você pode fazer melhor. Você pode ser melhor. Basta querer. Você pode fazer melhor. Não seja igual a ninguém. Seja diferente. Faça diferente. Dê o teu contributo. Que te falem mal. Que te chamem nome. Que te atirem pedra. Que façam o que quiser. Mas não deixe de praticar o bem a favor do próximo. Teus irmãos precisam. Esses são os verdadeiros irmãos que nos têm. São esses que sentem na pele dia e noite a dor do sofrimento. Esse é mais necessitado do qualquer outro. E para que veio Jesus Cristo veio por causa dos pobres. Veio por causa dos necessitados. Se querem que se alguém quer te falar mal que te fale mal pelo bem que você pratica e não pelo mal que você não quer lhe fazer. Aqui fica tristemente desolantemente esta mensagem. não é bom porque a geração de vossas excelências lamentavelmente um dia vai sofrer por isso. Pela má governação. Pelas más obras. uma cabana uma cabana dessa tem pessoas a viver de forma desastrosa. Essa pessoa não dorme no calar da noite. Eles têm medo de quem vai vir para derrubar a sua casa. Quem vai perturbar o seu silêncio no calar da noite. Essa pessoa não apanha sono. Não é possível apanhar sono nessas condições. mas vossa excelência tem tudo tem guardas tem tudo não vos falta nada mas esse povo vive miseravelmente desastrosamente. Obrigado. Pronto. Fique. Emmanuel Emmanuel Nosso Angola Aleluia Nosso Angola Emmanuel Emmanuel Aleluia Nosso Angola Aleluia Nosso Angola Aleluia Ah, é isso aí. Eu não estou vivendo, sabe que a minha mente conquistou o meu mar e o meu tomado? Deu alta porque irmão só que ainda precisa de cuidados médicos, mas deu alta com fundamento em quem? Eu pergunto a senhora ministra da saúde, se assim deram alta a uma doente, a uma paciente que ainda precisa de cuidados médicos, que é o medicamentoso, quer dizer, mandaram em casa dela para morrer em casa dela, para não morrer no hospital, isso é grave. Temos um país que tinha tudo para dar certo, mas vive de forma desastrosa, o povo vive na sua terra como se fosse mendigo, na sua própria terra, quer dizer, o povo pede de mola na sua terra, quando tinha tudo para frente em outro, se avesse racionalização e tentativa da distribuição da venda pública nacional, mas infelizmente o pobre é visto como pobre, entre os ricos e os puxos entre eles, não tem outra coisa a dizer. Alí, aqui me ajuda mesmo, eu penso que tem muito a falar, faça a voz que eu penso mesmo, eu penso. Paracruz, dizem que a mola está cheia de ricos, homens milionários, pessoas endinheiradas, mas não se compadecem com o pobre. O que vale tanta riqueza se você não pode partilhar o povo com quem necessita? Mas nós entregamos tudo na mão do Criador, Deus é que sabe. Se formos condenados para sofrer na nossa própria terra, nem sem fazer nada do mal, Deus é que sabe. O que estamos a ver é um sacrilégico político sem igual. Não, não existe, eu pergunto ao senhor presidente da república, se é este povo que ele se sente satisfeito em governar, desta forma. Não, se ele se sente satisfeito, ao ver essa imagem, se ele se sente como pai, como pai, se sente bem ver assim o seu filho. Ema, 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 emanuel, ema, e a iema, e a iema, and Imma. Nos Angola, Emmanuel, Aleluia, Nos Angola, Emmanuel, Aleluia, De Maema, Emmanuel, Nos Angola, Aleluia,